Olá, meu nome é Déio Tambasco e o vídeo de hoje tem o seguinte título Três passos para um projeto musical bem sucedido Mas antes de mais nada eu gostaria de contar um pouquinho da minha história Ao longo de 30 anos eu viajei por muitos países Obtive um sucesso na música, cheguei a gravar um DVD em Israel Entre muitas coisas, trabalhei como produtor musical Atuei no meio sertanejo e ganhei muito dinheiro também Mas nem sempre foi assim, porque no auge do sucesso musical Eu perdi o emprego que era mais importante para mim E eu tive que trabalhar na noite, nada contra a noite, claro Mas o fato é que eu não estava bem comigo mesmo Uma vez que um dia eu tocava para um milhão de pessoas E no outro dia para 20, 10 às vezes Então isso não foi bom para mim Eu acabei cedendo ao vício das drogas e foi um tempo muito difícil para mim Mas o fundo do poço mesmo não foi nem quando eu fiquei sem grana Foi quando eu consegui dar a volta por cima E mergulhei de uma forma no trabalho Que eu cheguei a perder o contato quase com a minha família Os primeiros dois anos da minha filha eu praticamente não acompanhei O que faltava realmente era um equilíbrio emocional E eu não sabia como ter aquilo Até que eu conheci o coaching Fiz um processo de coaching Me tornei coaching e hoje tenho ajudado diversos músicos cristãos do Brasil e até fora Através de um programa de mentoria chamado Impulso Que envolve palestras, workshops e também de um grupo seleto de pessoas que andam comigo Chamado Grupo de Excelência Mas vamos ao tema de hoje Existem muitas formas de você obter sucesso com o teu projeto musical Mas eu tracei aqui três formas e a primeira delas é Encontre o seu propósito O que acontece é que muitas vezes a gente tem um projeto A gente tem habilidade Mas a gente não sabe qual o nosso propósito O que que alimenta o nosso projeto O que que dá força pra gente viver o nosso sonho Quando você alinha o seu projeto com a sua missão E o seu propósito de vida as coisas andam Ponto número dois Seja excelente Você tem que ser excelente em tudo que você faz E excelência como eu sempre falo Não está em ser melhor que os outros É em ser o melhor de você mesmo É alcançar os seus melhores resultados É dar 100% de si sempre É ser hoje o melhor que você foi ontem E aí por diante E finalmente o ponto número três Encontre a melhor forma de divulgar o seu trabalho Se o seu trabalho é bom Ele precisa ser divulgado Porque aquilo que é bom precisa alcançar as pessoas Uma vez que você alinhou o teu propósito Com o teu projeto E você está fazendo um trabalho de excelência É hora de divulgar o teu trabalho Seja por rede social Seja por revista Encontre o melhor meio E os horários pra fazer isso E o teu trabalho vai ter grandes chances de acontecer E pra finalizar o vídeo de hoje Eu quero dizer pra você Que como parte do nosso programa de mentoria Todas as terças a gente faz Através do Youtube Um webinário E o tema do nosso próximo webinário Você acompanha na descrição deste vídeo Se inscreva, curta e compartilhe Este vídeo, este canal E Deus te abençoe Até a próxima Tchau